Eu queria agradecer a presença de todos, de cada um de vocês que estão aqui. Eu queria que vocês soubessem, vocês são muito especiais para a gente. Vocês foram escolhidos a dedo e foi difícil selecionar, dentro de todo mundo, selecionar somente 14 casais. Micael, aceita casar comigo? Eu aceito! Música Como o Alexander já disse, nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Foi realmente difícil, entre todas as pessoas que a gente conhece, selecionar vocês. Aqueles que não puderam vir, os que são de fora que também não conseguiram vir. São pessoas muito especiais para a gente. São pessoas que nós amamos muito. Nós queremos fazer um brinde com todos vocês, que são especiais para a gente, na nossa vida. E que vão continuar com a gente após casados, após senhor e senhora. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Música 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 Música